Bem, farto de ouvir dizer que uso palavras e canções de outros para transmitir uma mensagem. Vou tentar agora improvisar um bocadinho na guitarra e na voz e usar as minhas próprias palavras. Cansado da suidão Que me abate o coração Que me abate o coração Que me abate o coração Que para ti não sou nada Quando me deixo sozinho E a alma Magoada Não tiro a culpa de mim Porque sei que no fim todos erramos Mas o perdão No coração Não pode ser só para um O perdão Deixas-me Na minha Solidão Não pode ser só para um Não pode ser só para um Não pode ser só para um